Música Hoje o dia será de paisagens com vaquinhas, montanhas, ovelhinhas e claro, lago aqui no Passeio da Gente e no interior da Suíça Música Música Um passeio da gente, por que Christian? Porque é da gente Christian zoou a minha introdução do vídeo Mas basicamente a gente chegou aqui na cidade de Sörs Não é assim que fala em alemão Mas é alguma coisa parecida Provavelmente a gente está falando nada certo Tudo errado É Vimos fazer um outro piquenique Tem um lago bem legal E tem tipo assim Uma área bem rural Tem muitas vaquinhas, ovelhinhas A gente vai passear cortando aqui Conhecer mais uma vilinha bem bonitinha junto com vocês Esse lago que a gente está hoje Na verdade ele é um pedacinho do rio Sör No Suri Suri Olha, esse negócio aqui vai ser muito bilingue Só que não E é muito gostoso por que? Acontece a mesma coisa que no norte da Itália Que lá não tem praia Então os lagos Acaba que é a praia dos italianos Na Suíça é a mesma coisa Aqui nessa parte tem restaurante Tem uma área massa pra crianças Tem vários pedalinhos que você pode fazer passeio no lago Tem barcos Inclusive no verão Eles montam uma piscina Eles fecham uma parte do lago Tem um trampolim Tem toda uma estrutura muito bacana Agora a gente está no início da primavera Ainda está meio friozinho Não tem ninguém pulando na piscina Mas isso aqui é uma coisa muito comum na Suíça Esse momento onde as famílias vêm Pra curtir o clima legal na beira dos lagos E aqui na nossa região Que eu esqueci completamente o nome Obvalden Obvalden Alguma coisa assim Aqui está o melhor clima do momento E nessas outras regiões ali do cantão Onde fica Grindelwald Interlaken Lauterbrunnen Até mesmo a Suíça italiana Até mesmo a Suíça italiana Lugano ali e tal Está com mau clima Está com chuva Alguns lugares até estão Ainda estão nevando Por incrível que pareça Então está nos dificultando um pouco Conhecer esses locais A gente não para por aí A gente está explorando o máximo Que a gente conhece aqui Dessa região E a gente tem aproveitado Quando nós viemos pra Suíça É exatamente isso que a gente veio buscar É um pouquinho mais de tranquilidade Está meio a natureza Um pouco mais Saindo um pouco mais de cidades grandes Então querendo ou não A gente está realizando um sonho de qualquer forma A gente chegou na parte muito bonitinha aqui De um lado tem as ovelhas E do outro lado tem as cabras Muito interessante Acho que eles dividem Porque elas não devem se dar muito bem É primo né Talvez tenha um problema E eu descobri da pior forma possível Que aqui Essa grade aqui É eletrocutada Não Cris Ela não é eletrocutada É eletrica Eletrica Eletrocutada Foi muito Eu que fui eletrocutada Descobri da pior forma possível Fui brincar com a pécora ali Encostei E tomei o maior choque Na coxa Mas é eletrica É eletrica É eletrica Não é que ela está eletrocutada Eu fui eletrocutada Que fui eu Eu tenho perguntado muito lá no Instagram Quando eu faço os posts da Suíça Porque muita gente associa a Suíça A chocolate A queijo E a relógio Sim É tudo isso associado ao dinheiro E aos bancos Mas a Suíça também é muito rural E a gente está adorando Essa versão rural da Suíça A gente chegou aqui numa parte Que é muito legal O Will A gente está com o nosso Com o nosso casal de amigos Não é, Christian? Sim Com o Will e a Alice Do casal Sensepe Eles estão ali atrás Eles estão gravando o vídeo Que após que eles vão aparecer aqui Vão aparecer aqui E o Will tinha comentado comigo Assim Pri, esse lugar é legal Por quê? Você pode fazer umas trilhas alternativas Tem esse laguinho aqui Diz que tem muito Até brinquei, né? Falou assim Tem muito sapo Ah, que legal Vamos ir na Suíça Para ver sapo Aí a gente ficou brincando e tal Mas são sapos suíços São sapos suíços São patos suíços E ele falou Deu várias dicas para a gente Inclusive, né? Se vocês gostam dessas dicas de trilhas Eles falam muito sobre isso E agora a gente está aqui Vamos desbravar mais um pouquinho Aqui para dentro Sobri a colinazinha ali Sobri a colina Sobri a colina Maravilha Aula de português Seu Cresson está aqui Porque vocês precisaram Vamos lá, Christian Chega Ó, e quem está aqui com a gente Pela... Quantas vezes nós já estamos juntos? Eu não sei É, por que conta já É, seis, sete, oito, nove Meses Meses Estamos aqui junto Está ótimo Está super show A gente está se divertindo pra caramba Passeando pra todo lado Ainda mais agora A gente vai se divertir mais ainda Porque nessa parte aqui da trilha Tem um... Uma outra trilha que você vai fazer, né Will? Eu vou fazer sozinho Porque eu convidei o Christian Ele não aceitou, né Will? Ele não aceitou o desafio Mission failed Vamos ver o que vai dar Ó, tem essa partezinha Que eles falam pra você ir descalço Fazer, né? Tipo, se fosse uma trilha sensorial, sabe? Você só que dá uma barreira Diz aí o que vai Guardem as cenas dos próximos capítulos Não sei não, viu? Não Parece que não sei Só um pouquinho aqui, ó Já tem formiga aqui Logo no começo Eu sou bem Não vou matar as formiguinhas Claro, é muito massa isso, né? Eles recomendam fazer essa trilha descalço Exatamente pra ter essa... A picada de formiga Esse contato com a natureza Essa experiência sensorial Essa troca de energia Mas dizem que é ótimo você andar descalço na terra, né? Você descarrega toda a sua energia negativa Você troca com a terra e fica feio Eu vou sair daqui super leve E a gente fica impressionado com as casas E como elas conversam com a natureza É um negócio, assim, surreal Olha o tanto de florzinha Sempre bandeira, né? Da Suíza, porque tem pra todo lado Olha só Que lindo Olha essa casa aqui E agora a gente tá achando tulipra Tulipra Tulipa em todo lado Lindo, né? Olha só E ainda tem essa parte aqui pra caminhar Olha que lindo Olha essa hortinha Tem arvorezinhas plantadas também Aqui, ó Onde a Alice tá Olha que coisa linda Esse monte de arvorezinha florindo Descobri o que é isso aqui O que que é, né? A plantação do que? Porque é só florzinhas, ó Olha Olha só Gente, que coisa linda Olha que legal Encontramos um casal de Suíços E ela nos convidou pra mostrar uma coisa bem legal Tinha uma plantação de maçã ali atrás Agora a gente não faz o dente Tentando na casa ver o que que tem aqui Olha Olha Você é um artista Sim Não eu Mas... Não, não É magnífico Olha que legal É um artesanato Olha que legal É um negócio que passa... Ela tá explicando Ela põe uma bolinha Tem umas correntes, olha Tem, e tem aqui também Uns trilhos Gente, onde passa a bolinha Eles colocam uma bolinha E aí Nossa, mas é um negócio enorme Olha a bolinha andando nessa estrutura toda que eles montaram Olha, tem muito normal Olha 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 que bom A gente tá entendendo tudo em alemão, tá muito bom Opa, vai voltar E a gente tá aqui, gente, na casa deles ainda vendo a bolinha Gente, é isso mesmo Entrando do nada na casa de um casal suíço Justamente de uma casa que eu ia mostrar pra vocês Que tem um jardim fantástico aqui na frente Eles chamaram Querem ver umas invenções nossas? A gente entrou E eles estão há 17 anos fazendo aquela negócio assim Oh, meio doidão, muito engraçado E as casas aqui são lindas Eles são muito simpáticos É realmente uma rua fantástica E aqui na nossa esquerda Tem uma plantação linda de maçã E é tudo aberto E eles são muito receptivos Realmente, assim, fiquei surpresa A mulher que viu a gente dentro da casa dela E agora vamos continuar o passeio Agora nós saímos daquela parte lá do lago E viemos literalmente passear aqui no centrinho histórico É muito pequenininho Eu e o Christian até brincamos Toda vez que a gente passa nessas cidadezinhas Parece que a cidade foi evacuada Porque quase não tem ninguém na rua É lindo Tem igreja Tem vários prédios, assim, bem característicos, sabe? Da Suíça E é um amor A cidade tem mais ou menos uns 8 mil habitantes Tem um comércio ali Que você pode comprar coisas Tomar um café Mas realmente é bem pequenininha Pequenininha, mas é... Tudo jeitosinha, né? Ela tem seu valor, digamos, né? E assim a gente se despede desse vlog A gente se vê nos próximos vídeos desse canal Um pouquinho mais de suíça pra vocês E até lá Até a próxima Vamos lá, tchau! Tchau, tchau!